E fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando mais uma vez é o amigo Eduardo Silva Galera, hoje eu queria mostrar pra vocês o andamento de um desenho novo que eu estou fazendo E eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês Eu queria ver com vocês se vocês já sabem quem é esse personagem que eu estou fazendo E de que filme que é, ok? Comenta aí, né? Se você acertar aí, eu vou comentar teu nome aí, dando os parabéns, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, é um vídeo curtinho, é só pra mostrar o que eu estou fazendo Já estou gravando o speed draw desse desenho E sai logo mais Vai demorar um pouquinho porque tem coisa pra caramba aqui, né? Mas espero que vocês tenham gostado do design e tal E não esqueça de comentar quem é esse cara, ok? Se estiver gostando aí do desenho, já curte aí, gente Já dá essa força aí pra mim Deixa seu like, né? E é isso, um vídeo bem pequenininho Só falando com vocês mesmo, ok? E obrigado pela visualização, ok? Grande abraço a todo mundo Se inscreva, curta, compartilhe e tudo mais Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.